MÚSICA Aleluia, Deus! Nessa tarde nós vamos se render às pés do Senhor, amém? E nós vamos deixar a preocupação de lado, tudo que nós passamos na semana, toda palavra contrária, tudo que o adversário lançou no nosso coração para deixar a gente triste. Mas nós somos mais que vencedores, porque nós estamos na casa de Deus. Nós conseguimos chegar aqui mais um sábado para o adversário. Ele achou que nós não iríamos conseguir, mas o Senhor nos trouxe aqui nesta tarde. E o Senhor está em festa, os anjos estão em festa, porque nós estamos aqui e nós somos mais que vencedores. Aleluia, Deus! MÚSICA 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 Jamais Me deixará Sempre há de existir Um novo amanhã Preparado Pra mim Preparado Pra mim Preparar essa caixa Ou a luz A ti eu vou Amar Tudo bem, meu Senhor Vem de ti Tudo sai em ti Contigo Caminhar Tu és a direção O sol a minha Tudo pode Passar Seu amor Jamais Me deixará Sempre há de existir Um novo amanhã Preparado Pra mim Preparado Pra mim Preparado Pra mim Eu me rendo Aos teus pés És tudo O que eu Preciso Pra viver Eu me lanço Eu me lanço Aos teus Praços Onde encontro O meu Refúgio Eu me rendo Aos teus pés Aos teus pés És tudo O que eu Preciso Pra viver Eu me lanço Aos teus praços Onde encontro O meu Refúgio Deus Ex-te aqui Jesus Ex-te aqui Ex-te aqui Eu me rendo aos teus pés És tudo o que eu preciso pra viver Eu me lanço aos teus braços Onde encontro eu furo Eu me rendo aos teus pés És tudo o que eu preciso pra viver Eu me lanço aos teus braços Onde encontro meu refúgio Jesus Este aqui Jesus Este aqui Eu me rendo aos teus pés Obrigado Senhor Senhor amado nos teus pés Obrigado Senhor por estar na minha presença Obrigado Senhor Senhor cuida da minha vida Senhor cuida da minha família Senhor eu te agradeço a cada dia Obrigado pelo amor que eu respiro Obrigado, obrigado, obrigado Senhor eu te agradeço Senhor nós estamos aqui Eu me rendo aos teus braços Eu me lanço aos teus braços Jesus Eis-me aqui Jesus Senhor eu te agradeço a cada dia Orصumes Senhor eu te agradeço a cada dia Irrabil 얘기를 dico